A CIDADE NO BRASIL Aceitei o dinheiro e agora eu tenho que cumprir Espere um momento Eu não paguei você E nem a minha irmã Diana Quem pagou você pra nos matar? Eu, senhora Fui eu quem o contratou Isso não pode ser possível Por que acha tão difícil acreditar? Eu vou te matar Eu só cumpro uma antiga vingança E chegou o meu momento Mas... O que foi? Quietos ou eu mato ela Este homem vai me matar por encomenda de Nicolas Quietos todos ou vão morrer Não vai conseguir se safar dessa É claro que sim Por agora já tenho toda a família reunida Vamos matar dois coelhos com uma cajadada Pensando bem são três Porque Bernardo Orozco também era cúmplice do roubo dos bebês E como sabe disso, desgraçado? Eu sei E é isso que importa Se esse é o motivo por que quer me matar Esclareço que não tive nada a ver com isso Me deixe ficar livre Não seja covarde É verdade, Juliana Não vai querer lavar as mãos e se passar por uma moça tão pura Nicolas acusou você de assassinato Assassinato? De quem? Você matou meu irmão Pedro O seu primeiro marido Pedro era seu irmão? Sim Era muito violento Gritava Eu não suporto esse tipo de homem Tive que matar Pedro não foi o único homem que você matou É que todos os homens agressivos e violentos que conheci Terminaram assim Inclusive Porfírio e muitos Muitos mais Valtem as armas Vocês todos estão presos O que é isso? O que é isso? Obrigado, Diana Sem a sua ajuda não teríamos conseguido capturar a Juliana Você é uma traidora Foi Bernardo quem sugeriu que armássemos essa cilada Não era justo você ficar livre, querida cunhada Malditos, malditos Calma, calma Nunca suportei você Devia tê-la matado desde que a conheci Cale-se, Diana Já não pode fazer mais nada Vocês é que deveriam estar presas e não eu Nos encontraram por sua culpa É tão covarde que nos entregou O que achavam? Que eu ia pagar sozinho? O melhor é que também acabaremos com Nicolas e Dante Como eu não tenho antecedentes criminais E tenho como atenuante que a Diana roubou o meu filho recém-nascido E a Juliana matou o meu irmão Não acho que vou ficar aqui muito tempo Nisso tem razão Você tem muita sorte Além disso, também não cheguei a fazer justiça com as próprias mãos Eu só tive a intenção Eu acho que posso ficar livre sobre fiança Eu também não acho que eu vou passar muito tempo na prisão Eu não teria tanta certeza Você é um assassino profissional A fama do Dante corre por toda a fronteira norte O que aconteceu? O que foi? Ficou louco, é Dante? Não É que eu O que? Eu não sou nenhum assassino profissional O que? O que disse? Eu inventei tudo isso Porque eu não tinha emprego Eu conheci o verdadeiro Dante lá no norte Era uma lenda E como a gente se parecia Eu então ocupei o lugar dele Mas eu nunca matei sequer uma mosca Foi tudo uma farsa Pra tirar dinheiro das pessoas Como de você